Música São João de todos os tempos Muito boa noite você que acompanha nosso trabalho nas redes sociais Está acompanhando sempre todas as noites as nossas coberturas Trazendo as informações do São João do Pé da Serra aqui de Timbaúba Estou aqui sentado, aqui nesse lugar maravilhoso Onde passaram várias atrações, vários artistas timbalmenses Deram o seu recado, fizeram a sua festa E hoje não vai ser diferente Na véspera de São Pedro, a festa continua aqui no palco do São João do Pé da Serra Daqui a pouquinho tem Cosminho Neto e banda Esse cara aqui já foi do forró do sim, hoje é do forró positivo eu acho né Também tem Sullivan, o gordinho e estourado E também sua banda fazendo uma noite incrível de véspera de São Pedro E aí você acompanha tudo o que acontece aqui na Rede Mídia Na tela que você já acompanha e já virou costume de saber tudo o que acontece Em primeira mão, os bastidores, o entretenimento, o humor e as festividades É cultura total no São João do Pé da Serra Juntamente com a Rede Mídia, nos festejos juninos de Timbaúba Nos bastidores do São João do Pé da Serra Quem eu encontro? Cosminho Neto Rapaz, vou te contar O dia de hoje, a festividade de hoje De uma noite gostosa, de uma noite chuvosa, de uma noite um pouco fria Cosminho Neto vai fazer aquela pegada daquele forró Pé de Serra E eu acredito, Cosminho, que todos os artistas que por aqui já passaram neste palco Tenham algo a deixar na musicalidade Tenham algo a responder e assinar Cada um tem o seu ritmo, a sua pegada e a sua voz E a sua voz rouca, inconfundível Não poderia deixar de marcar presença nesse São João da gente Cosminho Neto, bem-vindo às lentes da Rede Mídia Sistema de Comunicação e também ao São João do Pé da Serra Galera da Rede Mídia, sempre um prazer Nos maiores eventos com pessoas maravilhosas como você Pra mim é um prazer estar aqui mais uma vez No São João do Timbaúba, né? Que tá muito gostoso E a gente vai aquecer essa galera que a noite tá friazinha Quero convidar o pessoal pra vir pra cá Curtir muito forró Pé de Serra Hoje eu vou fazer o tradicional, né? Que aqui eu tô fazendo o sistema tradicional ao estilo Ao novos estilos de música Mas hoje eu vou fazer o autêntico forró Pé de Serra Cosminho Neto é um cara que ele sempre tá presente Nas festividades O repertório e a musicalidade A tua musicalidade Já passou pela banda Bisto Mato Como participação, intérprete, instrumentista Autor de músicas de sucesso também Hoje tem o que para apresentar pras pessoas Não só aqui nesse São João Mas esses que estão assistindo Em toda parte do mundo da Rede Mídia O que hoje o Cosminho Neto representa E é para a música pernambucana, nordestina e brasileira? Rapaz, eu acho que... Eu tô fazendo a minha parte, né? Como artista timbaubense Como artista nordestino E não deixar cair a tradição do Pé de Serra Eu tô batendo muito nisso Porque é uma coisa nossa É uma coisa cultural E vem desde a bandeira do Sr. Luiz Gonzaga, né? E a gente nunca pode deixar de fazer isso É... Tocar o que é nosso, né? É gostoso e eu gosto Eu nasci... Me criei ouvindo o Pé de Serra Que eu sou apaixonado Toco outros estilos Mas eu sou fã do Pé de Serra Sou fã mesmo Condicional Maravilha, Cosminho E a respeito dessa novidade Timbauba agora terá um polo voltado para a música Pé de Serra Para a nossa música nordestina Em um polo, né? Comenta-se e já afirma-se Que aqui será um polo igual a da Marchinha Pode ter outros palcos Mas esse polo vai continuar E mais, ainda a Prefeitura de Timbauba O prefeito Maradona Rosendo Se preocupou em realizar o pagamento De todos os artistas Antecipadamente Como sempre fazem Juntamente com os artistas Que vêm de fora Que recebem Antecipadamente Recebe sinal Recebe aquela coisa toda E fez isso com os artistas O que você está achando dessa novidade E dessa forma de tratamento Para com os artistas timbaubenses? É maravilhoso, né? É a atenção maior Com os artistas E assim Eu estou muito feliz Por esse cuidado Que o pessoal da Secretaria teve O prefeito Marinaldo Em fazer esse polo Pé de Serra Para manter a tradição E com dinheiro no bolso Tudo é uma maravilha, né? Valeu aí, prefeitão Subir no palco já com dinheiro no bolso É bacana demais Cosminho, vou deixar você à vontade Para se preparar, né? O seu vocal Preparar o teu camarim Preparar o teu show Para entregar a um público Que meio tímido Mas com certeza Vai marcar a presença Nessa festa incrível No forró do Pé da Serra Todo sucesso para você Em nome da Rede Mídia E toda a gente que a gente faz Essa mídia timbaubense Para toda a região E o mundo inteiro Ver como é que se faz uma festa Com certeza, com certeza E vamos firmar na tradição Que é coisa nossa A gente tem que vir Valorizar o pessoal da terra Como o pessoal da prefeitura Está valorizando E esse polo vai ser Um sucesso, viu? É só o começo Vai ser um sucesso Se Deus quiser Se ele está dizendo A gente da Rede Mídia Só assina embaixo Porque daqui a pouquinho No palco principal Desse palco maravilhoso Do palco do São João do Pé da Serra O São João de Timbaúba Tem Cosminho Neto Que promete um show diferenciado Você vai conferir com a gente Vem morena com meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebra Quero ver tu requebra Quero ver tu requebra Se não se livra Só quando eu não só olhar Quero ver tu requebra Tem Cosminho Neto no palco E tem a família acompanhando aqui Nas festividades do São João Pé da Serra O que é que está achando Desse São João Dessa oportunidade De estar vivenciando Essa festa maravilhosa E o teu irmão lá no palco É, viemos aqui Prestigiar aqui Meu irmão aqui Esse São João Que está sendo uma maravilha Aqui O prefeito dando oportunidade A os artistas da terra Que é o melhor São João Da região Está sendo aqui Isso é uma alegria Para a gente Porque somos timbalbentes Ver aqui O nosso artistas Sendo prestigiado E sendo elogiado Aqui pela prefeitura De Timbaúba Está de parabéns O prefeito E a organização do evento Valeu mesmo Parabenizo toda a turma Por considerar E chamar todos os nossos artistas Como Cosminho Cantando aqui para nós Sullivan Que vem daqui a pouco E muitos outros artistas da terra Isso valoriza Valoriza e fortalece Os timbalbentes Pense no forró No pé da serra Bom demais E aí meu amigo Curtindo a festa O que está achando Do São João Do Pela Serra de Timbaúba Está sendo uma maravilha Agradecer a Marinaldo Está show de bola A festa Chovendo Agradecer a Deus Que está chovendo Mas nunca deixou de fazer a festa Está sendo muito bom Está uma maravilha Vamos agradecer a ele E vamos embora brincar A Rede Mídia Conversa agora Com ele, Marcelo Que é o presidente Da Associação Brasileira Das Agências de Viagens De Pernambuco O turismo Também presente Aqui nas festividades De Timbaúba E aí Marcelo O que está achando De São João O pé de serra Aqui em Timbaúba Estou achando Muito bom Isso é uma prova Que nós temos Artistas locais Que realmente Faz acontecer Numa festa dessa E é importante saber Que a gente pode Trazer turista Aqui para Timbaúba Para aproveitar O São João E aproveitar Mais ainda A cidade É muito importante Isso Para o estado De Pernambuco Ter um São João Que você tem Como segurança Tranquilidade E uma boa música É isso Que a gente produz aqui Os artistas Da nossa cidade Que eles são levados Para todo o estado De Pernambuco Brasil Para o mundo Para fora Está aqui tocando hoje Isso é muito bom Porque prova Que a gestão Da prefeitura Tem um olhar Mais aguçado De trazer isso Para o pessoal Você vê que Aqui é tranquilo Para você passear Para você ver Uma coisa Que é da terra Gente Que fez E faz O nosso São João Da melhor qualidade A conversa está boa A conexão Tem que ser de qualidade Para unir realmente As pessoas É preciso ter uma internet Boa Que realmente Faz jus A sua qualidade Que já presta serviço Há anos na região Eu estou falando Da Clique.com Com a Clique.com Você tem a certeza De ter uma conexão De verdade Para unir pessoas De ponta a ponta É a mesma internet Que a rede mídia Sistema de comunicação Utiliza Para levar Para você Em casa Com rapidez Com qualidade Um programa Uma cobertura Sensacional Então Quer ser feliz Quer estar também Com a conexão segura Em sua casa Então você tem que ser Cliente Clique.com Procure toda a equipe Da Clique.com E tenha mais informações E mude Para essa gama De clientes Satisfeitos Por ter uma conexão De qualidade Qualidade total Em conexão Em internet Só a Clique.com Oferece Quem mais invade Os bastidores É a rede mídia Sistema de comunicação E agora quem está aqui Meu amigo Meu irmão Esse artista Que eu sou fã E Timbalba toda Conhece seu trabalho E sabe que Quando ele está na festa Ninguém fica parado Sullivan Hoje a festa Vai ser bonita Vai ser grande Vai ser maravilhosa E vai ser estourada Promete? Com certeza Hoje a gente trouxe O melhor repertório Do Brasil Para essa galera massa Que Timbalba curtiu O Gordinho de perto E tantas pessoas Que fazem tempo Que viam o Gordinho Em praça pública Aqui na cidade Quero agradecer O prefeito Marinaldo Rosendo Esse São João maravilhoso E toda a diretoria De eventos Por ter realizado Esse São João E ter colocado o Gordinho Mais uma vez Dando oportunidade A quem é da casa Com certeza Achei maravilhosa Principalmente a estética De palco Iluminação Os efeitos estão maravilhosos Aqui na praça E o povo gosta disso Quando está bonito Todo mundo fica bonito Sai bem na foto Parabenizar toda a organização Sulivan Para ir para os artistas O cachê pago corretamente Isso é muito importante Porque gera emprego Gera renda Aqui para a nossa cidade Ah, isso foi maravilhoso Isso deixou a gente No naipe Das grandes atrações De nível nacional De nível estadual Reparabenizar o prefeito E parabenizar o prefeito Marinaldo Roseno Pela atitude Como todos diziam Não vai ter São João Aqui está parado Está aí um super São João Com pratas da casa Com forró tradicional O melhor repertório do Brasil Você vai curtir hoje Com gordinho estourado Está bom demais Hoje, Sulivan Tem agenda Mas para onde Depois de São João? Depois de São João A gente já tem agenda Para Carpina Para Gravatar Para Vicência E para São Lourenço da Mata São João do Pé da Serra E família Pai e filho Vieram prestigiar Esse São João O que está achando? Com certeza, Jóviso A gente tem que Curtir a cultura da gente E mais com Filho da Terra Manejando o São João do Tibaúba Isso é bom Pesada chuva Mas veja aí São João do Tibaúba Está de parabéns Jóviso Você E Tibaúba Merece o São Joãozinho Animado Conchegante Para a gente dançar E brigar de divertir Música A professora Belinha Participou, gente No palco Juntamente com Mahatma Que eu fiquei Pasmo E feliz Com essa participação De uma grande educadora Do Colégio Concept E hoje É hoje Que eu quero te parabenizar Para a sua participação Instrumentista Tocando triângulo Com Mahatma O maior sanfoneiro do mundo Passa para a gente Que emoção foi essa? A gente já tinha marcado Fazia anos Que a gente estava tentando Mas veio isolamento Veio pandemia E a gente não conseguia Horário Junta E calhou De ser aqui Naquele dia Aí eu vim Aí disseram Você toca meu Pernão Eu enrolo bem E a tua avaliação Do São João Do Pé da Serra Aqui na Praça Centenária? Bom Todo mundo Assim Quer bandas Assim De grandes nomes Mas eu não troco Meu Pé de Serra Porque eu acho Que São João É isso É a gente resgatar O que é nosso Porque Caruaru Não ficou famoso Com o sertanejo Com o axé Campina Grande Não ficou famosa Com o axé Com o sertanejo Ficou famoso Todos os dois polos Ficaram famosos Pelo forró Pelo forró autêntico O chachado O chote O pé de serra O arrasta pé Que é a quadrilha Então assim Inclusive Eu vi um comentário De gente Que mora no sul No sudeste Dizendo que tinha vindo Para cá Para o São João De Caruaru Foi Campina Grande Mas se decepcionou Porque queria encontrar forró Encontrou o sertanejo Que ele saiu do sertanejo Para isso E a gente teve esse resgate Esse ano Porque eu não acho Que a gente deve A ninguém com isso Porque a gente tem artistas Que não tem renome Fora da cidade Mas a gente também tem artistas Que tem renome Na Europa Nas Américas E em todos os lugares Só não tem na cidade Porque infelizmente O povo não dá valor O que é seu Um dos grandes talentos Da nossa cidade A intérprete Cantora Cris Está Também participando Cris Eu fiquei sabendo Que você Também vai estar Na programação Me conta Onde é que vai ter Show da Cris Está Nas festividades E os arraiás De Timbaúba É Jóvis Isso aí mesmo Inclusive a gente vai estar Em queimadas de cima Gente No arraiá Do nosso prefeito Marinado Rosendo E também a gente vai estar Em queimadas de baixo Viu gente Fazendo o arraiá E fazendo aquela festa gostosa Para vocês Jóvis Eu, Cris Estar Tenho orgulho De ver Um São João Maravilhoso Como esse Em Timbaúba Vamos valorizar Os artistas da terra E hoje Eu, Cris Estar Estou muito satisfeita Em estar Nesse show maravilhoso Precisando Esses artistas Maravilhosos Cinco da manhã O dia conhecendo Na pista Ainda tem Cavalo Correndo O livro de ideia Já fui o terceiro Já está tudo rodando Para lá de ver Procurando o olho Para ligar para ela Mesmo sabendo Que ela não vai me entender Eu dou o Timbaúba Mas com a mente nela O Vagueiro Para sofrer O nosso muito obrigado A você que acompanha Todo e sempre Nosso trabalho Da Rede Mídia Sistema de Comunicação E mais uma vez Eu não vou cansar nunca De pedir o teu apoio A tua colaboração Faz o seguinte Pega esse sinal Compartilha Clica Vai curtindo O que acontece Nas festividades juninas Do São João Do Pé da Serra De Timbaúba O nosso muito obrigado A você que está aí Sempre dando o seu feedback Está comentando Vai Pode estar tranquilo Na rede social Da Rede Mídia No Instagram Ou também Deixar o teu recado Aqui em nossa cobertura Porque é muito importante A sua participação Para a gente saber Como é que está chegando A nossa matéria Na tua casa Como é que está chegando O nosso trabalho Na tua residência No teu trabalho Onde for Onde quer que seja Queremos estar perto de você Trazendo a melhor cobertura O melhor material Em audiovisual Em entretenimento E muita coisa boa Sempre tem um que para Para falar com a gente É engraçado Quando é uma criança É um cara Que parece um criança Rede Mídia Sistema de Comunicação Agradecendo a você De coração Até mais uma outra Oportunidade E a gente segue por aqui E até outro dia E a gente segue por aqui